Olha aqui ó, estamos na ilha, aqui é a ilha do 007 James Bond, onde fez o filme do Homem da Pistola de Ouro Olha só essa área aqui ó, vou mostrar aqui o cartaz que eu preparei né, olha só o cartaz que eu preparei pra 007 James Bond Outra coisa também que eu fiz aqui, eu preparei uma homenagem para o Bolsomito né, espero que ele seja presidente, mude a situação no Brasil Tá aqui ó, Bolsonaro 2018, nóis